Fiquei de mostrar essa semana para nossas amigas do grupo uns vídeos para elas e hoje eu vou fazer um colar, peguei meu tento, dou uma volta aqui, faço isso aqui, mais uma volta, essa um pouquinho maior, aí faço isso aqui. Feito isso aqui, eu vou fazer isso aqui, pego essa ponta de cá do meu lado, passo aqui por baixo de um, por cima de um e por baixo de um, aqui já está montado, é só começar a ajustar agora. Vou ajustando de um por um até chegar no tamanho que eu quero, vou deixar ele desse tamanho aqui e vou passar outro tento, é acompanhando pessoal, vou pegar esse tento aqui e vou só acompanhar ele. Vou girando e vou acompanhando, fica um colarzinho muito bonito, simples e fácil de fazer. Então eu vou sempre acompanhando esse tento, até sair do outro lado. Esse aqui é o modelo 1, vou fazer dois bem parecidos. Vou girando e acompanhando o outro tento. E lembrando que essa não é a corda ideal, que essa aqui é de nylon, vocês tem que comprar na casa de armarinho, a corda é bem bacinha que é ideal. Passei aqui pessoal, agora aqui ó, é hora de ajustar. Da formato que você ajustar, você pode fazer esse aqui ó, vai ajustando bem devagarzinho, você pode fazer aqui um coração, tipo um coraçãozinho assim ó, e vai ajustando. Ou então você pode fazer tipo uma rosa, dá pra ajustar dos dois jeitos. E depois que você aprender, você não precisa passar outro fio, pode passar os dois de uma vez. Vou mostrar pra vocês aqui, um que já tá ajustado. Aqui ó, que tá aqui ele fica bonitinho. Esse aqui já tá ajustado e pra continuar eu vou fazer isso aqui ó. Eu tenho uma bolinha de fazer chaveiro, que passa as quatro pontas aqui dentro, mas vocês podem, nas casas de armarinho, comprar uma própria pra fazer o calar de vocês. Desce ele aqui pra baixo ó, ele fica parecendo um coraçãozinho ó. Aí essa parte aqui pessoal é assim ó, posso abro as quatro pontas, escolho uma delas e passo assim a segunda em cima dela, a terceira em cima da segunda. E a quarta, eu passo aqui nessa voltinha ó, faço isso. Aí cada voltinha dessa eu vou fazer isso aqui pessoal, pego qualquer uma delas ó, passo por baixo da próxima e entro no meio aqui ó. Seguindo a mesma coisa, por baixo da próxima e entra no meio. Assim, a terceira a mesma coisa ó, vou entrar embaixo da próxima ponta e passo no meio. Aí a quarta pessoal, não tem mais ponta, mas tá indicando aqui ó, o xizinho aqui ó. É só pegar o xizinho, passar aqui e agora é só ajustar pessoal. Eu vou ajustando ele assim de acordo que ele vai ficar bem aqui na minha bolinha. E aqui tá o nosso primeiro modelo de colar. Lá no final você pode amarrar ou pode comprar o fecho e fazer. Então no próximo vídeo eu vou mostrar o segundo que é bem parecido. Lá no final eu vou mostrar o segundo que é bem parecido.